Vitória de Souza Cardoso, Baliza da Fanfarra, Pio 12, de Rio do Oeste, Santa Catarina, Brasil. Atenção! Com o farão, Pio 12, o show vai começar! Urra! 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 Um por dois, e todos por um! Urra! 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 Ur de Rio do Oeste, Santa Catarina, Brasil. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL